Diário Mais. Oferecimento SegueRio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Muito boa tarde. Está entrando no ar mais um programa Diário Mais, feito sempre com muito carinho para você. E hoje nós estamos homenageando a Era do Gelo. Era do Gelo 5 ou 6? O 5 já estreou, né? O 6. Então aqui é o 6. Gente, está frio para chuchu, hein? Estou congelando hoje aqui no estúdio e olha o ar-condicionado não está nem ligado, hein? Se tivesse ligado eu já estava roxinha aqui, batendo o queixo, né? Mas vamos lá, né? Com frio mesmo, a gente está aqui para ficar juntinho até as 7 da noite com muita coisa bacana para compartilhar com vocês. E, ó, prepare-se, hein? Hoje tem cozinha. A gente já começa, assim, a semana com cozinha e cozinha boa, hein? Não vou nem contar o que é, não. Vou deixar você ficar com água na boca aí, porque o pessoal aqui já está com água na boca. Nem ligou ainda o forno, o pessoal já está com água na boca e já gritaram aqui que vão querer, né? Não sabem nem o que vai ter, mas já gritaram que vão querer, né? E hoje a gente também tem divulgação com a publicitária Lívia Maria, que daqui a pouco vai bater um papo aqui com a gente muito bacana, falando sobre casar na serra. Virou moda agora, né? Tendência, todo mundo subindo a serra para casar. Mas antes da gente começar o programa aqui, queria mandar um beijo para todo mundo que acompanha o Diário Mais, né? Está sempre mandando mensagem, hoje mesmo já recebi mensagem, WhatsApp, inbox, e-mail. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês, tá? Um super beijo para todo mundo. Vamos começar o programa de hoje de uma forma muito especial, porque é muito alegre. A pessoa é uma alegria ambulante, assim, né? Por onde ela passa, a gente já começa a rir, porque é uma palhaça mesmo, carinhosamente, tá, gente? Porque é minha amiga, eu posso falar assim, né? Claudinha Cabaz. Mas não é verdade? Você já chega rindo. Já. Você está sempre rindo. Estou, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu fico de bem com a vida. Ai, tão bom, muito bom. E aí, Claudinha, que não está sentindo frio, trouxe para a gente aqui um artesanato fazendo arte aqui no Diário Mais, né? Mais um artesanato lindo, bonito, barato, fácil de fazer. Fácil de fazer. Fácil de fazer. É. Cartonagem, olha que coisa linda, é um porta-retrato. Pode falar quem é essa? Pode. Essa é a Duda, gente, a filha da Cláudia. Um beijo para você, Dudinha. Olha que bacana, o porta-retrato feito de cartonagem aqui, ó. Você pode colocar outra foto aqui, que a Claudinha esqueceu de trazer outra foto. Podia ter trazido uma sua. Ou da sua mãe, foi aniversário dela, né? Beijo, Denise. Então, eu trouxe esse, que pode botar em cima da mesa, mas eu vou fazer um para pendurar na parede. Ah, tá. Porque muita gente reclama, às vezes, que não tem onde botar em mesa, então pode pendurar em quarto, né? Dá até de lembrança. Fica legal, fica muito bacana. Mas é o mesmo sistema que esse aqui, né? Mesmo sistema. Aí, olha só, a gente vai precisar do papel roller, que é aquele papelão cinza. São duas partes dele, iguais. Quer dizer, um pouco menor a da frente, olha. Ah, tá. Tá? Pra fazer um acabamento. Sempre, é, sempre não. Eu escolhi a foto 10x15. Tá. Mas aí, pode fazer a foto que quiser, até aquela maior, 18. Mas, geralmente, o pessoal usa 10x15, né? É o mais comum. E 15x18 também. Acho que é 15x18. Eu conheço a 10x15, que é a mais trivial. É a que usa mais. É o mais trivial, né? O papel craft, que é o que a gente vai fazer a parte de trás do arremate. Tá. Tá? É o mais fino, né? O mais molinho. Fita de cetim, na cor que você usar o tecido. Fininho, assim? Pode ser fina. O que tiver em casa, pode ser fina, pode ser grossa. Pode ser uma que é um rolinho, que é uma fita mais enroladinha. Tá. O tecido que você vai usar na parte da frente. Ai, parece um monte de sininho voando. Olhei assim, vi o sininho. É um monte de borboletinha. Lindo. E o tecido da parte de trás. É algodão, né? É, tudo algodão. E o tecido do papel craft. Tá, que é o menorzinho. Isso. Tudo em algodão, então, né? Tudo algodão. Então, são quatro partes do preto, né? Não, duas. Aqui. É porque tem dois aqui. Tá. Ó, é uma parte dessa com uma dessa e uma dessa. Tá. Tá? E aqui é a mesma coisa. Três partes. Uhum. Tá? Eu coloco pedacinho o lugar de encaixar a foto. Ah, que legal. Fica um arremate bacana. Porque aí é só você botar a foto por cima. Então, é só você colocar. É, sobrou pedacinho. Esse pedacinho aqui é o que tira daqui de dentro. Ah, tá. Em vez de jogar fora, guarda porque corta os pedacinhos. Tá. Tá? Você reaproveita tudo. É esse acabamento aqui que tá em amarelo. É isso aqui. Aqui, Gil. É esse acabamento aqui que tá em... O amarelo aqui, ó. É xadrezinho. É esse pedacinho que sobrou, né? Então, primeira coisa. Colar os pedacinhos. Primeira coisa, não. Primeira coisa é cortar a parte do meio. Então, você marca. E aí, você vem com o estilete. Quanto tem, mais ou menos, de diferença aqui? Pô, tu tá com a régua aqui. Essa régua não tem coisinha, não? Não, essa é de... Ah, essa é assim, Kira. Oito. Oito aqui, na parte de cima. Por quatorze e meio. Então, oito por quatorze e meio. Tá. Aí, a gente vai cortar. Vai dar o tamanho da foto lá, 10 porquinha. E não esquecendo. Na hora de cortar, não precisa força. Então, o ideal é você ir devagar, pra não cortar o dedo. E só passar mais vezes, ó. Ah, tá que aí ele vai afundando, né? É. Um estilete bom, quatro passadinhas, ele já corta, tá vendo? Deixar um estilete só pra isso. Ah, gente, ó. Lembrando que aquele estilete que a gente falou da outra vez, aquele baratinho, de 99, não resolve pra fazer isso não. Até quebra na tua mão, né? É, porque ele é muito frágil, né? O ideal é um grosso, assim, sabe? Qualquer marca que eu achar desse grosso... Que lá na Fazenda do Arte tem... Desse não. Não tem? Não. Ah, jura que não tem? Desse não. Ainda, né, Claudinha? Já, já você arruma. Sim. Só passar mais de uma... Ah, ele solta certinho, com o acabamento dele certinho. Ó. Tá? Essa é a parte de frente, da frente. E essa foi o que eu falei pra não jogar fora. Tá. Que foi o pedaço que eu cortei isso aqui. É, que você vai tirar o pedacinho. Tá? Então eu já trouxe um aqui pronto. Tá. Aí, olha, já colei três pedaços, porque o de cima tem que ficar aberto pra encaixar a foto. Tá. Então, ó, um pedaço aqui. O outro colado aqui. Não esquecendo sempre de medir a foto, tá? Porque a foto... Pesta a foto aí, né? Ela vai ter que entrar certinho aqui, né? Ó. Ela encaixa aqui. Direitinho. Direitinho. Ó. Tá? Então, na hora de colar, cola uma parte. Cola embaixo. Quando for colar essa parte aqui, encaixa a foto. Pra ver se vai ficar certinho. Pra ela encaixar direitinha. Pra não ficar cortando a foto também, né? Vamos botar a doudinha aqui de volta. Então, agora a gente vai encapar a parte da frente. Sempre botando o tecido com o lado direito pra baixo. A peça aqui em cima, pra passar cola. Esse rolinho maravilhoso. É, o rolinho. Não tem como ficar sem ele. Não. Tá vendo? Se sujar o tecido, não tem problema. Sobrando pros lados. Ah, isso aí é um espetáculo. Minha filha também não vive mais sem isso na faculdade. É. Não, não vive mais. Isso é muito bom. Bem esticadinho. Uhum. Agora, não esquecendo de cortar as laterais. Sempre na diagonal pra fazer um acabamento bonitinho, certinho. Sempre na diagonal. Cortadinho. Agora, a gente cola primeiro essa parte da lateral, porque isso aqui a gente tem que esconder. Uhum. Só que o teu tecido não pode passar dessa margem. Uhum. Então, se passar, a gente tem que cortar. Ele tem que ficar até aqui. Certinho. Porque o de cá, a gente vai virar pra cá depois. Tá. Tá? Tá? Tá. Tá? Ah, gente. Não dá realmente pra fazer artesanato sem essa espátula. Olha a diferença que ela faz no acabamento. Muito melhor. De um pedacinho que é muito pequenininho, se tiver sem ela, não faz de jeito nenhum. Não, e você suja a mão, né? E o tecido preto, ele mancha muito. Uhum. Vou cortar o excesso aqui depois, tá? Tá. Tá. Deixante. 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 Agora eu vou cortar o excesso, aí corta rentinho, é, não tem que ficar retinho porque não vai aparecer, porque essa parte vai ficar colada, é só pra tirar, tá vendo? Pra ele não passar daqui. Cortadinho, certinho. Agora vamos colar em cima e embaixo. Só assim ele já tava bonito, já botava uma foto aí, também não ia enfiar por nenhum, né? Não, aqui não. Essa pontinha não tem jeito, tem que tirar mesmo. Pronto, vai ficar certinho. Forradinho. Agora a gente vai fazer, vamos furar aqui, porque aqui entra a foto. Então na hora de furar a gente vai dar um pique aqui nele, no meio, é. Pode ser com tesoura, com estilete, tá? Aí, ó, o corte enviesado. Então a gente vai cortar daqui do meio até a parte da perinha aqui, ó. Ele vai ficar mais fácil, né? Porque aí ele não vai aparecer e a gente vai fazer isso aqui. Ah, que legal, já faz o acabamento nele mesmo. Já faz o acabamento. Ah, dica boa. Ó, que espetáculo. Olha só, já tá com o rasgadinho ali, ó. Pediu pro Gilberto chegar. Isso. Que agora essa parte que foi cortada, Cláudia vai botar pra dentro. Vamos virar ele aqui. Pra já fazer o acabamento dele. Pra fazer o acabamento dele. Bacana. Então, olha só, enquanto a Cláudia vai fazendo isso aqui, vou chamar um bravíssimo intervalo comercial, mas eu volto já, já. Não sai daí. Não muda de canal que a gente tá te esperando aqui de volta. Rapidinho. A CIDADE NO BRASIL